E foi um bolo desse tamanho, mas se a pessoa for um cavalo mesmo, uma vaca mesmo, aí pode até enganchar. Salve, salve, galera, aqui é o Fabio Melo para mais um vídeo, ok? Pessoal, o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a parar de juntar papel higiênico sujo no banheiro, galera, tá bom? Então chega a juntar papel higiênico sujo no banheiro, de jogar dentro do balde. Vocês agora vão jogar diretamente no vaso sanitário, isso mesmo, não vai entupir. Eu vou mostrar a vocês aqui agora que não vai entupir dentro do vaso sanitário e vou mostrar a razão por que não entope, tá bom? Gente, isso é um modo que as pessoas na Europa fazem muito, tá bom? Às vezes o brasileiro não conhece, então essa dica vai ficar para vocês e eu vou provar que vocês vão fazer isso aí com tranquilidade e não vai entupir, tá bom? Vão pegar papel higiênico e colocar dentro do vaso sanitário, papel higiênico sujo, tá certo? E não vai entupir. E antes de mostrar esse vídeo para vocês, pessoal, eu gostaria que você se inscrevesse agora no canal. Clique aí embaixo em se inscrever e ative o sininho. Sabe por qual razão mais? Porque vai ter uma afirmadora no sorteio, isso mesmo, uma afirmadora para os inscritos que eu vou sortear. Então não perca essa chance, pessoal. Fique inscrito no canal e ative o sininho e compartilhe para seus amigos. Porque se a vida eu quero, você não ganhar, o seu amigo também pode ganhar a vida eu quero, tá bom, gente? E entre no canal e veja vários vídeos de dicas muito legais, tá bom, gente? Me acompanhe também no Instagram, Fábio de Melo Oficial. Então vamos lá para a explicação que chega de papel higiênico sujo no banheiro. Vou mostrar para vocês agora a razão e vai dar um jeito no banheiro e na casa de vocês vai ficar top. Valeu? Vamos lá. Vamos aqui de volta para a primeira explicação. E eu vou fazer também na prática o papel higiênico dentro do vaso sanitário. Vou mostrar aqui não entope de maneira nenhuma. Mas antes disso eu vou explicar para vocês, pessoal. De baixo do vaso sanitário, muita gente conhece e para quem não conhece também, tá bom? Vou explicar que dentro do vaso sanitário, de baixo dele, no caso, existe um tubo que é dessa espessura aqui, gente. Que é em torno de 10 centímetros, ó. Eu acho que o pessoal chama até 100 milímetros, tá bom, gente? Olha a grossura desse tubo aqui, gente. Como é que um papel higiênico vai entupir um vaso sanitário? Não tem como entupir, tá bom? O papel higiênico, até ele inteiro, claro que ele não passa aqui, tá certo, gente? Não vai passar, mas você também não vai conseguir passar esse vaso, esse papel higiênico dentro do vaso totalmente, né, gente? Vai vir papel, então o tubo por dentro ele é liso, como aqui por fora. Então não tem nenhum de papel enganchar, tá bom? Essa é a primeira explicação. E outra também, porque o papel, né, o papel ele se quebra dentro da água, ele se dissolve, tá bom? Ele se quebra todo dentro da água, não tem como o papel higiênico entupir o vaso sanitário. Então muita gente junta papel sujo no banheiro, tá certo? Com medo de jogar no vaso, de entupir. Então não existe esse papel higiênico entupir, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês que realmente não entope. Então vocês podem jogar tranquilamente. Então fica a explicação por que o papel higiênico não vai entupir, porque não tem nenhum de enganchar e também ele se quebra todo. Agora vamos lá pro banheiro? Então toma aqui, pessoal, no banheiro, tá bom? Tô aqui com o papel higiênico. Vamos dizer que você se intuou no vaso sanitário, tá bom? Aí muita gente pega e coloca um vasinho ali, né, um balde, e fica juntando aquele papel sujo, né, de bosta, o que for de bosta ou de merda, tá certo? E aquele cheiro começa a exalar no banheiro. Fica fedendo, você fica achando que esse produto, tudo bem, deixar cheirosinho é legal, mas pra que juntar papel sujo? Às vezes você vai sentar aqui no banheiro e você fica vendo papel sujo na bosta dos outros. Não existe isso. Então você vai pegar, pessoal, na Europa se faz assim, todo o papel higiênico, você joga no vaso sanitário e você dá descarga. Aqui, ó, vamos dizer a que hora que a gente pegou, usou o banheiro, tá certo? Você pega o papel, vamos partir um pedacinho do papel aqui, ó, vou deixar aqui em cima, tá certo? Vou deixar aqui em cima. Aí, pessoal, vai dizer que você usou papel, não sei se você usa o papel higiênico dobrando com delicadeza, né, pra se limpar. E tem gente que limpa, se limpa assim, né, pega o papel todo embolado e vai limpar o fiofó, né, mas vamos botar de qualquer maneira. Então você pega o papel higiênico, usou aqui, vamos dizer que tá merda de bosta, jogou lá dentro, ó lá, a água já começa a enganchar. Vou até botar mais aqui, ó, ó, mais um pedacinho do papel, você usou, né, jogou dentro do vaso, você usou o papel higiênico, jogou dentro do vaso sanitário, não vai juntar mais nada. Você vai pegar aqui e vai dar descarga aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui agora, sem cortar, é danado, bateu aqui, foi forte. Vou mostrar pra vocês aqui agora, que eu vou dar descarga e o papel higiênico vai embora. Ó lá, tô dando descarga, eu vou dizer onde é que esse papel higiênico vai enganchar. Ó lá, desceu tudo. Quer dizer que se eu tivesse usado agora esse vaso sanitário, tá bom, e tivesse pegando papel higiênico melado de bosta mesmo aqui, ou de merda, e colocado no vaso, é, 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 no balde, estaria juntando ali, aí o pessoal que vai vir aqui usar aqui tudo vai ver, até a quantidade que eu usei, é, é, vai sentir o fedor, né, vai ver a cor da merda lá de cada um, né. Então fica uma coisa meio achada e fica mais tranquilo também você fazendo esse processo, como na Europa, porque, gente, aqui embaixo do vaso, tá certo, tem um tubo, né, deixa eu pegar o tubo aqui pra mostrar pra vocês de novo. Aqui embaixo do vaso sanitário, tá certo, debaixo dele, o tubo é dessa espessura, gente, não tem como papel enganchar. Agora aqui, nessa parte pequena do vaso, que sim, né, então você também não vai pegar um rolo desse, e não é possível que a pessoa vai cagar tanto mesmo pra juntar um papel desse tamanho assim, grande e jogar de vez, né, se jogar e for um bolo desse tamanho mesmo, se a pessoa for um cavalo mesmo, uma vaca mesmo, aí pode até enganchar, né, mas depois a água vai quebrar toda, então não tem como entupir de maneira nenhuma, que depois que passar dessa parte aqui, o tubo é dessa largura e passa qualquer tipo de papel. Então fica essa dica bem legal pra você aí, gente, então nunca mais, nunca mais, faça isso em casa, que eu tô garantindo a vocês, pegue o seu papel higiênico que você usar, essa dica leve pra você, pra sua casa, pode ensinar pra seus filhos, né, agora não pode juntar nem muito também não, né, gente, é pra entupir meio vaso, aí também é sacanagem. Fazer a demonstração de novo, tá bom? Usou, joga dentro, aí, jogou dentro, dá descarga, pra que levantar papel sujo, aí, ó, mostrando de novo pra vocês aí, ó, desceu todo aí, ó, e só de boa, só alegria, só sucesso, gente, e se essa dica merece um like, é uma coisa simples, mas vai ajudar bastante na você, pra você e na cultura também, porque na Europa usa sim, então todos os brasileiros também tem que usar sim, valeu? Fica a dica pra vocês aí. Outra coisa também, se a mulher no caso, né, se não for o caso de papel higiênico e a pessoa for usar absorvente, o que é que a pessoa pode fazer? No absorvente, você pega o papel higiênico, enrola ele todinho, pega no saco o plástico, fecha e direitinho vai jogar no lixo, né, ou deixa ele ali enroladinho, papel higiênico, não vai jogar absorvente não, galera, porque absorvente tem plástico, tá bom? Então o plástico não é disso, ele não se dissolve na água, tá bom? Aí já é mais complicado, então papel higiênico sujo, você pode jogar à vontade, fica a dica aí do canal Fisal, entra no canal, veja vários vídeos, pra perder muita coisa legal que eu tô trazendo pra vocês, valeu? Então é, pessoal, ficamos aqui com mais um belo vídeo, uma dica muito legal, eu conheci pra vocês, simples, mas é muito eficiente, que com certeza vai ajudar você, né, no seu dia a dia, na sua casa, pra ficar top, então chega de juntar papel higiênico, bosta e merda dentro do bode, gente, vamos jogar no vaso sanitário e dar descarga, tá certo? Pessoal, tem muitas dicas legais no canal, então entre no canal, tá? Entre no canal, vai ver os vídeos lá, que tem muitas dicas legais, que vai ajudar você no seu dia a dia, muita coisa divertida também, breve vai ter também pegadinha, tá? Outra coisa que eu quero pedir pra vocês, gente, clica no dedão pra cima embaixo do vídeo, aí embaixo do vídeo, clica no dedão pra cima, no like, que isso aí vai ajudar bastante o canal, então conta com a colaboração de vocês, lembrando que vai ter a filmadora pra os inscritos, então fica sempre inscrito, deixa o sininho ativado, se o YouTube, muitas vezes, não notifica vocês, você de vez em quando, toda semana, dá uma olhadinha no canal lá, e se vai ter vídeo novo, tá bom? Entre sempre, não esquece, gente, porque o YouTube não notifica todo mundo, infelizmente o YouTube tá fazendo isso, então você sempre entra no canal, fica colado com a gente, quem quiser também, pode me seguir no Instagram, Fabio de Melo Oficial, ok? Então é isso aí, gente, e outra coisa, se vocês quiserem salve, pode pedir aí nos comentários, que eu farei o possível, mas no próximo vídeo, eu mandar salve pra galera aí, pros inscritos, valeu? Então é isso aí, pessoal, um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintal